e bem-vindos leoninos aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita espero que gostem das previsões que vote sempre estamos em outubro de 2019 vamos saber aí como será a primeira quinzena de outubro para vocês aí no amor então vamos lá vamos lá muita energia positiva a primeira semana segunda semana saiu a carta do buquê e a carta aqui da árvore primeira semana ele é o nino saiu a carta do buquê é no amor então fala assim que vocês estão vendo um momento de muita alegria você é um nino em casal né muita paz e amor na vida de vocês aí e outra coisa é tanta felicidade tanta alegria que vocês vão ver também sonhos e projeto de vocês realizados aí viu nessa primeira semana de outubro segunda semana a carta a carta aqui da árvore faz raízes fortes firmes então principalmente o laço familiar da segunda semana tem um momento muito amor de muita alegria né e muito amor assim muito união familiar também viu né é um momento também de realizações para vocês aí também né muitas felicidades vamos saber que trabalho a energia positiva primeira semana segunda semana a carta da raposa ea carta da criança primeira semana leoninos aí no trabalho na primeira semana de outubro você vai catar raposa essa representa uma carta de alerta né que diz para você ir no seu trabalho cuidado com pessoas próximas tentando afetar a sua energia né a sua força aí né mas é o seguinte nesse momento está com muita força muita vitalidade produzindo muito seu trabalho então você vai tirar isso de letra viu se você tá muito forte é só uma carta de alerta segunda semana a carta da criança representa nesse sentido que eu falei aqui vocês estão vendo um momento de muita felicidade no seu trabalho você tá onde você gosta você quer trabalhar né então você está produzindo mais podendo vir aí que sabe aí né essa mudança de função e também resultados assim aumentos salariais aí né então podendo estar entrando dinheiro na vida de vocês aí nessa segunda semana de outubro viu anos extras saúde a primeira semana segunda semana a carta do caixão ea carta que da chave primeira semana aqui na saúde a carta do caixão é carta poderosa ela fala de renovação de ciclo na fase de renascimento para você principalmente você se ele é um nível que está numa fase sensível da sua saúde você está retomando sua força aí nessa primeira semana de outubro então votando muita força muita saúde muita vitalidade viu tanto que aqui esse momento aqui a carta da chave ela fala que você vai estar no controle da sua saúde então você vai estar muito disposto e também aí né buscando alternativas aí para os sinais que seu corpo tá te dando e você saber lidar mais com isso né buscando alternativa para manter uma qualidade sempre boa da sua saúde então você tá aprendendo a se cuidar mais aí né ok aproveita aí sempre de boa dieta de meditação e exercício é bom viu gostou do nosso do nosso previsões aí deixe seu like leonino é novo no canal se inscreva né e ativa o sininho leonino porque toda vez que tiver assuntos relacionados a se eu sigo nosso canal o youtube vai notificar você ok muito obrigado volte sempre